E aí Começando aqui o segundo tempo da Copa Ciciamassa aqui no estádio de Ipueiras, viu? Através da página Futebol Ipuesse no Facebook Alusão pra você que está nos acompanhando Compartilhe pra que mais pessoas possam acompanhar esta grande final da Copa Ciciamassa aqui diretamente do estádio Medeirão em Ipueiras, Ademir É isso, Elton, comecinho aqui de segundo tempo, viu? O Elton chegou agora, pessoal Vamos observar aqui se as equipes fizeram alguma substituição Olha o Croata lá no ataque, o Elton Vem chegando o Croata, olha o gol! Gol! Do Croata Esporte Aos 40 segundos do segundo tempo, Ademir O Croata chegou e fez uma 0 Uma surpresa, Ademir É, o time do Croata começou, foi com tudo aí No segundo tempo, viu? Pegou aí o time do Central Master Despreparado aí, acho que não esperava aí Essa jogada do time do Croata Acho que foi o Silvano, né? O jogador que fez o gol ali, o número 11 Silvano Silvano, número 11 Abriu o placar É como eu disse no primeiro tempo, né? Não pode vacilar Não pode vacilar no sentido de perder um pênalti Como o Central Master perdeu o pênalti com o Edmar Lógico que ele não perdeu de propósito, né? O Edmar, um excelente jogador Ele bateu, tirou muito A bola bateu na trave Agora o Croata tem um, o Central Master tem zero Mas é só o começo do segundo tempo Muito jogo aí Ainda teremos aí pela frente O Elton Ramos Com certeza, Ademir Agora já mudou o cenário O Croata faz 1x0 Aos 40 segundos do segundo tempo Agora, meu amigo, é tudo ou nada O Central Master vai pra cima O Croata também Quando o time faz um gol, quer fazer outro O jogo ficou, foi bom, Ademir, agora, viu? Porque as equipes vão sair mais, viu? Trabalhamos em nome das melhores lanchonetes do Ipu e da região Lanchonete Centro Lanche Duas lojas no centro de Ipu Uma loja no centro de Vajota Organização Zé Martins, Paulo Sérgio e Andréia Trabalhamos em nome também do nosso grande amigo Frank da Loja Mundo das Bicicletas no centro de Ipueiras 50 anos de tradição, viu? É 50 anos, não é 48, viu? Trabalhamos em nome da primeira Copa de Estação de Futsal em Ipu Eiras A organização é do Chaguinha da Água E Cleiton Nascimento A final desse campeonato de futsal Será no dia 15 de janeiro E se Deus quiser Nós estaremos presentes O Elton Ramos e o Ademir Vamos conversar A equipe do Centro Amar Com o 77 Jogador do Croatá Reclama de falta ali Ele que é o Fábio Ubajara Segura aí Ademir Vou pegar aqui um águazinho pra nós É isso, tem um jogador ali do Croata Caído, é o Fábio Ubajara Eu vim dizer que a página do futebol Tem o apoio de Fábio Encomendas Fábio Encomendas Leva e traz a sua encomenda Ele faz a rota Ipú, Ipueiras Pires Ferreira Vajota, Cariré Groaíra, Sorquilha, Sobral Fábio Encomendas Leva e traz a sua encomenda Olha, o Fábio Ubajara ali tá caído Número 8, viu Talvez o jogador que dê aí o dinamismo Ao meio campo do time do Croata Esporte Aí o Fábio Ubajara Juntamente aí com o Januário Dois jogadores diferenciados E eu percebo que agora o Corinho Ali, número 20 do time do Croata Ele tá jogando ali de centroavante, viu O ataque do Croata é o Corinho e o Silvano Acho que saiu o Henrique E no time do Centro Master Eu já percebo uma substituição tática, viu Agora o lateral direito é o Carlinhos Aqui o número 2, que é lá da Barrinha O Antônio Diogo tá lá na lateral esquerda Saiu o Cléuton Pio, né Que tava jogando improvisado na lateral direita Agora o Centro Master Deixa eu ver aqui no olho Se eu identifico o goleiro é o Vitor Lateral direito o Carlinhos da Barrinha A Zaga o Nonato do Brasil Dois Riachos e o Neto Preto do Juventus Na lateral esquerda o Antônio Diogo do Serrano Olha aí o nível dos jogadores Os volantes ali O Tom Inho, irmão do Tabaco Joga no Brasil dos Dois Riachos O Onze ali do Centro Master Carimbó Ele que é um bom jogador também Ali o meio campo com o Julinho O ataque o Edmar e o Buga E eu acho que o Erivan ali no meio Eu entendo que tá mais organizado aí Agora o Centro Master não esperava Era tomar esse gol do Croatá Logo no comecinho, viu O Croatá fez um E quer mais lá pela direita com o Silvano O Elton Ramos Vem o Croatá Esporte A bola chegou ali na Zaga Muita reclamação Segundo o árbitro Que é o Edinho Não houve nada Jogo que segue, viu Cinco minutos do segundo tempo A equipe do Centro Master tem zero A equipe do Croatá Esporte Tem um O Fábio caído aí Ah, o Fábio, né O Fábio continua, né Caído aqui, ó É isso aqui, né É o Fábio Bajara, né E por enquanto ele tá sendo atendido ali Sendo atendido fora de campo O bom de bola O Fábio Bajara Daqui a pouco ele retorna Se Deus quiser Não vai ser nada de mais, não Vem a equipe Do Croatá Esporte Com o número 20 Já chegou ali a Zaga do Centro Master Aí do Croatá Saiu jogando errado o Centro Master Quase se complica Domina o Erivan ali No meio de campo Vem ele Edmar Sobou com a galera do Croatá Falta que pertence A equipe Do Croatá Esporte Falta ali em cima Do jogador Que é o número 9 Ademir ali O Henrique É, o Henrique permanece Agora é praticamente Três atacantes ali O Henrique O Silvano E o Corinho Essa substituição Tática aí Do time Do Croatá Viu Eu percebo ali Que o Croatá Mais ofensivo Viu Mesmo aí com 1x0 Continua Atacando aí O time do Croatá Informação em nome de Nubets Club Apostas esportivas As melhores cotações No Ipú Você aposta com o Rogério Queixinho E o Pedro Lucas Já já Oito horas Tem Maracaná Uipú Pela semifinal Do Intermunicipal De futsal Viu Quem quiser acompanhar Pesquisa aí Nas redes sociais Youtube Facebook Intermunicipal De futsal Maracaná Uipú Já já Oito horas Viu Se o Ipú ganhar Ipú tá na final Amanhã Do Intermunicipal E o Croatá Domina As iniciativas Aí do jogo É um a zero O Elton E o Croatá Jogando melhor Posso dizer Que faz até Por merecer Nesse momento Pelo que tá jogando Aí o time do Croatá Esporte Esse um a zero Viu Com certeza E a galera Com a gente Ademir O Elton Alves Tá dizendo Quem perde Leva Caio Farias Tá de quanto O Croatá Está vencendo Por um a zero Viu Por enquanto Central Master Zero Croatá Esporte Um Diretamente aqui Do estádio Medeirão Em Ipúeiras A grande final Da Copa Cicinha de Master De Ipúeiras Domina ali O Croatá Esporte Já retoma ali O Central Master Viu Bola no chão ali Com ele O jogador ali Que é o número três É o Nonato O experiente Nonato Lá dos dois viagens Já retoma O Croatá Esporte Retomava aqui A bola acabou saindo Apenas Lateral Que pertence A equipe Do Centro Master Que perde Por um a zero Domina ali O Carimbol Domina o Julinho Chegou ali O Tonzinho Ainda ele Agora com o Erivan Aqui pelo meio de campo Passou Já retomou O Croatá Esporte Domina ele Que é o Januário Chegou aqui O Carlinhos A bola acabou saindo De lateral Para o Centro Master Já bateu Tem pressa o Centro Master Domina O Bulga Gol Foi para o chão Segundo o hábito Não houve nada O Bulga ficou no chão Mas já se levantou Viu Tem o Croatá aqui Com ele Que é o número vinte Domina o Corim Viu Corim Jogou aqui com ele Que é o Januário Chegou a zaga ali Do Centro Master Chegou muito bem O Nonato Viu Muito bem O Nonato Tomou ali a frente Já retoma Para o Centro Master Viu Domina ele Carlinhos Número dois Sai jogando ali Com o número onze Que é o Carimbol A bola acabou saindo É arremesso lateral Que pertence A equipe Do Croatá Esporte Trabalhamos Com o meu amigo Frank Da loja Mundo das Bicicletas Em Ipoeiras É o organizador Do campeonato Viu Cinquenta anos De tradição A sua loja De bicicleta Alô Frank Aquele abraço Tamo junto E a galera ali No Croatá Esporte Cruzamento Chegava ali Meu amigo O número vinte Ali O Corim O Corim Não alcançou O Corim É um pouquinho Meio gordinho Mas corre muito O homem é bom Já chega ali O Buga Vem o Centro Master Tirou ali O zagueirão Que é o número três Tirou a bola Que é o Vivi Já retoma ali O Tonzinho Domina aqui O Nonato Saiu jogando muito bem aqui Com o Erivan No número dez Aqui pela ponta direita Domina o Erivan Ainda o Erivan Saiu jogando Errado Sobou ali Com a zaga Da equipe do Croatá Esporte Apenas arremesso lateral Para a equipe Do Centro Master Domina ali ele Buga gol Cruzamento na área Quem chega Olha o perigo Chegou ali A zaga do Croatá Esporte Segundo juiz Falta ali Em cima do jogador Aqui do Centro Master Falta ali em cima do Agora eu quero o número onze Ademir É o É o carimbó Ademir Falta ali O Januário até reclamou Da marcação da falta Olha O Francisco Bezerra Pede um alô Para ele lá no Croatá Olha aí O pessoal no Croatá Acompanhando a nossa transmissão O Marcos Lima Silva O Marquinhos Lá na base dos Espínios Dizendo show de transmissão E é Marquinhos Que eu estou sem o tripé Aqui tem a coluna no meio Aqui No local aqui Onde a gente está Aí não dá para colocar o tripé Eu estou segurando na mão Mas o que ajuda muito aqui também É a iluminação Vê a iluminação Realmente aqui É muito boa Vê o mesmo com alguns refletores Não acendendo A iluminação é muito boa Informação em nome de Raí Multimarcas As melhores roupas As melhores marcas Você encontra Na loja online Raí Multimarcas Zagueirão Raí Raí do Juventus Do Ricardo Do Aviário Ricardo do Frango Segunda-feira tem Juventus E Boca Juniors Vamos para essa Mas antes a foto É do Nonato Vamos lá Vamos ver aí Vamos se organizar Mas segunda-feira dá sim Segunda-feira é um dia bom Porque eu estarei de folga Não é um dia que dá para a gente fazer Se Deus quiser Dá certo Estaremos lá Com certeza Passamos dos 10 minutos E 50 segundos Falamos ao vivo Do estádio municipal De Ipueiras O famoso Medeirão Final da grande copa Cicinha de Master Centro Master do Ipue Tem zero O Croata Esporte Tem um Vem o Centro Master Chegou ali o goleirão Biel E socou Viu Aí do Buga Gol Insiste o Centro Master Ali com o 84 Que é ele É o Antônio Diogo Experiente Antônio Diogo Cruzamento Domina o Julinho Pode pintar o chute É o chute Passou a esquerda Demi É a tentativa aí Do time do Centro Master O Alan Souza O Alan Gola Jogador do Juventus Segundo o Alan Vai jogar pelo Juventus Contra o Boca Juniors Alan está dizendo Ademir Boa noite Mande um alô Para o Clau Clau Pierre Jogador do Croata Olha o Hélio A audiência é muito boa Também no Croata Não é só o pessoal Do Ipunão O pessoal do Croata Está na nossa audiência Com certeza Uma alusão Super especial Para essa galera Do Croata Croata Que eu tenho Um parentesco lá A minha tia Minhas primas Também moram lá Na Lagoa da Cruz O município de Croata A região serrana Maravilhosa Adoro Croata Guaraciaba Mas amo também O meu Ipú E estou amando também Ipúes Clima bom Cidade agradável Viu Aqui só tem gente boa Vem ali a equipe Do Croata Esporte Aqui pela ponta Esquerda Passamos dos doze minutos O Croata Tem um O Centro Master Tem zero Sai jogando aqui Com o Carlinhos Chegou aí o Croata Chutão pra frente Domina o experiente Zagueiro Nonato Lá dos dois Iacha O Nonatão Filho do Xavier Viu Falar no Xavier também No vereador Hilton Belen Estão aqui Curtindo a transmissão Ao vivo no estádio Viu Cruzamento Viu o Buragol Domina Dominava o Buragol Desencontrou ali Rapaz do Edmar Viu Não deu certo A tentativa do Buragol Chamava o Edmar ali Mas se desencontrou Viu Falamos em nome das melhores Lanchonetes do Ipú E da região Lanchonete Centro Lanche Duas lojas No centro de Ipú Uma loja No centro de Vajota A organização é do Zé Martins Do Paulo Sérgio E da Andreia Domina a equipe do Crota Vem com perigo Ela vai chegando aqui com ele Que é o número 20 Que é o Corim Domina o Corim Ainda ele Muito bem marcado Sai jogando aqui com o jogador Que é o Januário Ainda ele Chegou ali meu amigo O Tonzinho Não quis nem conversa O Tonzinho Tirou pro centro A massa Domina O Julinho Vem o centro A massa Saindo ali Pela lateral esquerda Domina ali O Burga Agora lá na ponta esquerda Ainda ele O Burga Já tocou ali atrás Tem o centro A massa Contudo O 84 Ali meu amigo Que é o Antônio Diogo Viu Tentava chegar ali Foi pro chão O árbitro Tá dando Escanteio A galera Reclamava de pênalti Chegou ali O ataque Do centro A massa O Acro Entendeu Que o defensor Do Croatá Tocou a bola Por isso que Marcou ali O escanteio No momento Que tá preparado Aqui pra retornar O jogo Fábio Bajara Da outro nível Técnico Ao time do Croatá O Fábio Bajara Viu Informação em nome De FGP Verduras Gilcínio Paiva Na Baixa Larga Compre e vende Frutos e verduras Gilcínio Paiva Que é dirigente Do Serrano Da Baixa Larga Sempre nos acompanha E patrocina É um patrocinador Fixo da página Futebol e Poense FGP Verduras Gilcínio Paiva Tô vendo ali O Elton Ramos O Xavier Acompanhando aí O seu filho O Nonato Viu Nonato Que é titular Do Brasil Os dois viagens Aqui o Elton Só tem de máster O nome Viu Aqui antigamente Jogo de máster Era velho Gordo Barrigudo Aqui não Aqui só tem crack A maioria aqui Joga ainda Nos times Principais Viu Só tem jogador bom Aqui Nessa final Aqui na Ipoeiras Agradecer ao Zé Martins Da lanchonete Centro Lanches Viu Ele que é o dono Do Centro Master E o Zé Martins Ele não entra no jogo Não Conversei com ele Ele tá com um problemazinho Aqui no dente Viu Parece que tá com um pouco Inchado Né Diz que não ia jogar por isso Ele tá com um problemazinho Aqui no dente Mas ele tá ali Com a número oito Se for preciso Ele entra Viu Ademir Não atrapalha muito Nesse dente dele Não Dá pra dar uma cabeçada Né Ele é bom Zé Martins Tá ali com o número oito E ele tá ali com o Xavier Viu Xavier ali Grande amigo Eles são muitos amigos Ademir Zé Martins e o Xavier Essa turma do futebol Rapaz Se gosta muito Onde vai o respeito A consideração A admiração Vem a equipe do Croata Esporte A bola sobrou ali Com o goleirão Que é o Vitor Passamos dos dezesseis minutos O Centro Master tem zero O Croata Esporte tem um Falamos ao vivo aqui Do estádio municipal de Ipueiras O famoso Medeirão A grande final da Copa Cici Edmaster aqui em Ipueiras Nomina ali ó Equipe do Centro Master com Carlinhos Ainda o Carlinhos espera Tocou ali pra o Edmar O Canhotina de Ouro Número nove O Edmar que perdeu um pênalti No primeiro tempo Viu Vem o Erivan Domina o Bulga Gol Ainda ele Ainda o Bulga Ali A bola meio prensada Sobrou ali com o Antônio Diogo Domina ele Com o Bulga Gol Ainda o Bulga Dois na marcação Segura o Bulga Domina Tentou o Bulga Passou de esquerda Cruzamento Sobrou ali com o goleirão Que é o Biel Chegou firme ali O goleirão Biel Vamos aqui pra galera Que tá com a gente aqui ao vivo Muita gente aqui Com a gente Você que tá ouvindo aí Compartilhe Esse vídeo Pra que mais pessoas Possam nos acompanhar Viu Quem fez o gol do Croata Né Demir Foi o número onze Silvano Viu Quem tá perguntando aqui É o Giovanni Santos Erisvan Araújo Tá assistindo Viu Vinha lá a equipe do Croata Esporte A bola acabou saindo É apenas Tiro de meta Que pertence à equipe Do Centro Amarcer Domina ele aqui O número onze É o Carimbó Né Domina o Carimbó Agora sim Chegou ali pra ele O Edmar Já chegou ali O número quinze Meu amigo Não quis nem conversa O Hélio O Hélio do Croata Mandou a bola ali Pra longe Viu Já retomou ali O Centro Amarcer Com ele Tonzinho Carimbó No meio de campo Saiu jogando com o Antônio Diogo Agora sim Na sua posição correta Pela ponta esquerda Viu Cruzamento Olha o Edmar Saiu o goleirão E ficou com ela Foi experiente ali O Biel O Ademir Porque o Edmar Já chegava Viu Domina A equipe do Croata Esporte aqui Pela ponta esquerda Sai jogando aqui Com ele Que é o número onze É o Silvano Ainda o Silvano Sai jogando ali Com o jogador Que é o Hélio Domina o Hélio Vai entrar na área Mas chegou ali A zaga do Centro Amarcer Já retoma ali O experiente Nonato Sai jogando Gosta com o Tonzinho Tonzinho girou muito bem Pra esquerda Saiu jogando ali Com ele Número onze Que é o Carimbó Agora sim ali Com o número quatro Que é o Neto Preto O experiente Zagueirão Neto Preto Viu Muito bom A bola Acabou saindo ali É Arremesso lateral Que pertence A equipe Do Centro Amarcer Trabalhamos No meu amigo Frank Das lojas Mundo das bicicletas Em Ipoeiras Organizador do torneio Do campeonato Sissi de Massa Viu Cinquenta anos de tradição Na sua loja Das bicicletas Meu amigo Frank É o mundo Das bicicletas Viu Domina ali O Julinho Foi pro chão Segundo o árbitro Não houve nada Jogo que segue Domina o Croato ali Com o jogador ali Que é o número sete É o Januário Ainda ele Prende o Januário Muito bem Marcado ali Viu No meio de dois Acabou saindo Chutou a bola Pra fora ali Lateral Que pertence O Centro Amarcer Que já bateu rapidamente Recebeu Vem com perigo Vem o Centro Amarcer Burga pela ponta esquerda Ainda ele Cruzamento Chegou ali o zagueiro Número quatro Chegou o zagueirão Joelso Meu amigo E tirou a bola Que vinha com perigo Viu Já fechava ali o Edmar Mas a bola não chegou a ele Viu Sai jogando aqui com calma O Centro Amarcer Sai jogando ali A equipe do Centro Amarcer Ali pela zaga Viu Já retoma agora assim Carimbó Número onze Domina o Carimbó Agora sim Como o Antônio Diogo Pela ponta esquerda O Antônio Diogo Vem o Centro Amarcer Com ele Julinho Agora sim Edmar recebeu Tentou Tentou puxar aqui Mas se atrapalhou O Edmar Não deu certo A jogada do Edmar Ademir Vai entrar ali O número sete Que é ele Ademir É o É o Cléuton Pio Viu Cléuton Pio É O Cléuton Começou o jogo De titular Mas eu achei Que quando o Carlinhos Entrou aí Rendeu mais O Cléuton Joga improvisado Talvez fosse melhor Formar um esquema Com três zagueiros Com o Cléuton Nonato E o Neto Preto Dando total liberdade Lá para o Antônio Diogo Pela ala esquerda E colocando alguém Aqui na ala direita Que poderia ser Até o Carimbó Sabe o que que falta No time do Central Master Um meia de criação Sabe tipo quem O Dani Dani João de Deus Esses jogadores De criatividade Que poderiam fazer A bola chegar Com facilidade ali Ao Edmar Falta isso Falta um Um craque Um jogador de criação Para fazer essa bola Chegar no ataque Do Central Master Viu Mas enfim É o que tem A disposição No jogo Mas vai lá O Central Master Com o Pio Anton Vem a equipe Do Central Master Já retoma ali O Croata Esporte Trabalhamos em nome Da primeira Copa Estação de Futsal Aqui em Poeiras Organização do Chaguinha da Água E Cleiton Nascimento A grande final Vai ser dia 15 de janeiro Aqui A primeira Copa Estação de Futsal Em Poeiras Alô Chaguinha da Água Alô Cleiton Nascimento Tamo junto O Jean Araújo Que bela transmissão Também a imagem Tá um cinema Obrigado Jean Araújo Pelo carinho Aquele abraço Vem a equipe aqui Do Croata Esporte Pela ponta esquerda Domina o Helio O Croata Vence por 1 a 0 Já retoma a equipe Do Central Master Erivan Número 10 Dominou Erivan Sai jogando aqui Viu o Julinho Não chegou ali Acabou perdendo ali Pro jogador Que é ele O número 5 É o Chaguinha Vem agora com ele O número 2 Que é o Celso Dominou o Celso Ali a bola acabou saindo É lateral Que pertence A equipe do Central Master A equipe do Central Master Já bateu ali rapidinho Vinha o Julinho Não veio Mas acabou sabendo Com o Julinho Viu Dominou o Julinho Agora sim com ele Cléuton Pio Número 7 Essa bola tinha endereço ali Ela procurava ali O Erivan Mas acabou saindo É escanteio Que pertence A equipe do Central Master Aos 22 minutos e meio O Central Master tem 0 O Croata Sport tem 1 Tem pressa o Central Master Escanteio pela ponta direita Cruzamento Olha o gol Olha o perigo Chegou ali a zaga do Croata Quase 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 ali meu amigo Central Master empata Viu Vem ali O Nonato O Nonato que é zagueirão Já subiu Até a zaga Tá procurando o jogo Viu Central Master Vem pro tudo ou nada Ademir Não resta outra alternativa Ao Central Master A não ser atacar Viu Teria que ter aí Uma alternativa Pra o Central Master Atacar Com mais Rapidez Também fazer a bola Chegar mais ali No Edmar No Bulga Eu percebo que não tem Opção de ataque no banco Porque ele não mexe Ele não coloca jogadores ali Na função ali Do Bulga Do Edmar E entrou o 10 aqui Do Croata É o dono do time O Chiquinho aqui Então Informação aqui Em nome do Alan Barber Viu O cabeleireiro Barbeiro Na rua Santos Dumont 623 O cabeleireiro dos jogadores De futebol Alan Barber Apoia a página Futebol e Poência Olha o Bulga O Elton Chutou Foi pra fora Vou continuar aqui Dizer que É um jogo muito bom E o pessoal Elogiando muito A imagem O Elton E aqui não temos A internet Da Ipunet Eu tô fazendo Dados móveis Viu Da TIM Agora A iluminação A iluminação A iluminação A iluminação É que são melhores Vamos dizer assim Vamos dizer assim Comparando lá Do Ipun Nos acompanhando Ali o Erivan Sérgio E o Elton Jota Fernandes Show de bola Palademia A transmissão O estádio É o companheiro O Edmar Pode ter O Edmar A transmissão Mesmo sem a internet Da Ipunet Que a gente agradece Bastante Quando a gente faz A transmissão Lá no estádio Do Ipun Que é com a internet Da Ipunet Aqui Não é Ipunet Mas é dados móveis Da operadora Que eu não vou dizer Não vou fazer propaganda Eu faço é pagar Pra transmitir aqui Pela operadora Aqui Também não vou dizer O nome dela Da operadora Mas pelo menos Está nos ajudando Não está caindo Aqui o sinal Da operadora De celular E a iluminação Ajuda bastante O Vitor Souza Com a placar Do jogo 1x0 Para o Croatá Croatá de azul Central Master De vermelho Laranja Ainda dá tempo O Central Master Empatar Mas desse jeito Fica ruim O que eu vejo É que faltam opções Para mudar Do meio Para frente Como você mesmo Já disse Não tem jogadores Para colocar No lugar Do Buga Do Edmar Para eles descansarem Um pouco Não tem Um meia de criação Você vê que ali No meio Está ali o Julinho Julinho é lateral esquerdo No primeiro tempo Era o Antônio Diogo Lateral esquerdo também O meio campo ali Com o Tom Enio O Enivão O Carimbó Falta aí Jogadores de características De criatividade Como eu já falei Tipo um Dani Um João de Deus Jogadores Veteranos Mas se tem o Dani Aí no meio campo Do Central Master Era outra coisa Porque é um jogador De criação Está faltando criatividade No meio campo Do Central Master Informação em nome Do aviário Ricardo do Frango Que apoia A nossa página Futebol Ipoense Segunda-feira Tem nada mais Nada menos Do que Juventus E Boca Juniors Quem ganhar Se classifica Quem perder Cai Que jogo é esse Vai ser simplesmente Sensacional Segunda-feira Seis horas No estádio Juventus E Boca Juniors E a página Futebol Ipoense Vai transmitir Quem quiser acompanhar Segunda-feira Juventus E Boca Juniors Valendo Classificação E ao mesmo tempo Vale o rebaixamento Também Viu Quem perder Cai Está tudo Embolado No grupo C A melhor situação É a do Serrano Da Baixa Larga Que tem 5 pontos Mas até o Corinthians Tem chance De classificação Então promete Segunda-feira Juventus E Boca Juniors No estádio Elton Ramos Com certeza Jogou o que segue Viu o Croatá Com perigo Chutou ali Ele Rapaz Que chutasse ali Do Corim Número 20 Ela passou ali A direita Saiu assim Meio mascada Mas chegava ali O Corim Croatá Chegava de novo Só reforçar aqui Meu grande amigo Justo Ribeiro Eu lembrei Rapaz A Rádio Macambira AM Aqui de Poeiras O Justo Ribeiro É o diretor da rádio Alô Justo Ribeiro Da rádio Macambira AM de Poeiras E está aqui no estádio Também O nosso parceiro Paulo Gol Alô Paulo Gol O homem está na área Antônio Dias Tamo junto Vem a equipe Do Centro Master Vem ali Já retomar O jogador Que é o número 15 É o Hélio Sai jogando pro Croatá Viu a bola Vai saindo ali Mas não Chegou o Julinho Julinho quer jogo O Centro Master Vem pra cima Arremesso lateral Que pertence A equipe do Centro Master Dominou o Buca Gol O tempo está passando E o Centro Master Está perdendo Viu Na minha opinião O Centro Master Começou jogando muito bem Melhor Perdeu um pênalti É Pagou caro por isso Viu Está perdendo por 1x0 Se tivesse feito o pênalti Estaria 1x1 1x1 seria melhor Do que estar perdendo Porque teria a chance De ir pros pênalti Caso tivesse empate Viu Mas o jogo é isso mesmo Tem sempre um ganhador E um perdedor Viu Giovanni Santos Manda um alô Aí pra galera do esporte De De Santa Tereza De Croatá Alô galera do esporte De Santa Tereza Do Croatá Tamo junto irmão Junto e misturado Viu Vem aqui pra aqui Do Croatá esporte Pela ponta direita Vem o Croatá pro jogo Vence por 1x0 Cruzamento ali Quem chega Chegou ali ó O Tonzinho O Tonzinho jogou muito Ademir Esse cara é um herói Viu Jogou muito esse cara Tonzinho Está de parabéns Jogou muita bola Domina o Croatá Com o Fábio Número 8 Sai jogando ali Pela ponta direita Vem o Croatá Croatá com calma Vence por 1x0 Não tem pressa nenhuma Só cercando ali O Centro Amarcer Retoma ali o Edmar Até o Edmar Já voltou ali Vem o Bugogol A esperança do Centro Amarcer Nunca morre Vem o Bugogol Não houve nada Ainda o Bugogol Acabou perdendo ali Chegou a zaga Do Croatá esporte Retomou Viu O Bugogol está com muita Sede de gol Ademir É mas ele Sozinho ali Junto com o Edmar Igual eu insisto Está faltando mais jogadores Ali de criatividade Tinha que ter jogadores De velocidade Para jogar ali Junto com o Bugogol Com o Edmar Viu Mas o Croatá Como eu disse O Croatá é mais organizado Meio campo aí Com o Fábio Bajara E o Januário Realmente são diferenciais Aí do time Do Croatá Quando a bola Quando a bola chega ali Quando a bola chega ali no oito Fábio Bajara Vocês percebem que É outra característica O cara é um craque O Fábio Bajara Já jogou no futebol profissional E o Januário também Então faz a diferença aí O Fábio Bajara Aí no time Do Croatá esporte Se tivesse um Fábio Bajara No time do Centro Master Talvez a situação fosse diferente O Fábio Bajara Aí no meio campo Do Centro Master Viu O Elton Ramos Vem o Centro Master Pro jogo Chega a valer O canhotinho de ouro O Edmar Mas é Lá está lá que pertence A equipe do Centro Master Que tem pressa Nos aproximamos Dos trinta e cinco minutos Do segundo tempo O Centro Master Vem pro jogo Perde por um a zero Vem o Croatá Retomou aqui No contra-ataque Chegou ali O Tonzinho Segundo o alto Ali a bola Bateu na mão do Tonzinho Trabalhando em nome Das melhores lanchonetes Do Ipui Da região Lanchonete Central Lanches Duas lojas No Centro de Ipui Uma loja No Centro de Vajota A organização Zé Martins Paulo Sérgio E Andréia Trabalhamos Em nome da primeira Copa Estação de Futsal Aqui em Ipueiras A organização É do Chaguinha Da Água E do Cleito Nascimento A grande final Será no próximo Dia quinze de janeiro Quem sabe Com cobertura Da equipe do futebol Ipuense Trabalhamos em nome Aqui do Frank Da loja Do mundo das bicicletas Aqui em Ipueiras Organizador do campeonato Copa Sicilia de Márcia A loja das bicicletas Dele tem cinquenta Anos de tradição Meio século De tradição Esse é moral Alô Frank Aquele abraço Vem a equipe aqui Do Croata Esporte Com ele Número quinze É o Hélio Ainda o Croata Não tá vendo Pra ver ali Tem um banco Ali da galera Olha aí Jota Fernandes O Elton Ramos É fera na narração O jogo Fica mais emocionante Valeu Jota Fernandes Tamo junto Cara Já me disseram Ademir Que eu levo emoção Parece que eu entro No campo também Valeu Jota É que a gente é apaixonado Pro futebol Primeiro as mulheres Ademir Depois do futebol Viu É a cachaça Em terceiro lugar Não Deus em primeiro O primeiro Deus Segundo as mulheres Depois do futebol E depois forró Forró e uma cervejinha Rapaz Tem um negócio acular Mas não pode dizer Aqui não Surpresa Esquecendo Nossos amigos A Joyce E a Pauliana Aqui rapaz Apreciando o futebol E nós só falando Dos outros Ademir Falouzão pra Joyce Esposa do Ademir A sua filha Pauliana Sempre com a gente Somos guerreiros Da narração também Portanto meus amigos A gente brinca um pouquinho Também Porque é do futebol Mas já passamos Os 37 minutos Do segundo tempo A equipe do Centro O Centro Master Tem zero O Croata Esporte Tem um Repito O Centro Master Perdeu um pênalti Com o jogador Edmar Ainda no primeiro tempo E por isso Vai perdendo Vem o Erivan Na raça Vem o Centro Master Pro tudo ou nada Cláuton Pio Domina ali Chegava o canotinho de ouro O Edmar Mas já retomou o Croata Cláuton Pio novamente Na raça Chuta Olha o zagueirão ali Do Croata Dominando o Centro Master No bate e rebate Sobrou com o Croata Sobrou com o Croata Com ele Ele que é craque de bola Fábio Ubajara Vem o Croata Com o número 11 O feitor do gol Ademir Que é o Silvano Mas já estava impedido Né Ademir Impedimento aí Do ataque do time do Croata O Silvano Que é lá da Betânia Que fez o gol aí Do time do Croata E agora o finalzinho aí Eu acho que o Centro Master Tem que realmente atacar Atacar e atacar Em busca aí do gol de empate Infelizmente o Edmar Perdeu um pênalti Né No primeiro tempo Que o placar Era pra isso aí Um a um Mas ainda dá tempo O Centro Master Empatar Informação em nome do grupo RFO RFO Pós-Artesianos Autoposto São João Autoposto Iracema Empresa aí Do empresário Ronilson Que nos patrocina No rádio e na internet Onde eu estiver Eu faço a divulgação Do grupo RFO Organização Do Ronilson Vamos lá O Elton Ramos Ainda dá tempo O Centro Master Empatar Vamos aqui com força Na raça Com muita fé em Deus Vem o Centro Master Dominar ali o canhotinho de ouro O Edmar mais nove Cruzamento quem sabe Olha ali o buga Gol Subi ali ó Mas chegou ali A bola sobrou com o goleirão Que é o Biel O Biel Um goleiro muito bom Viu Biel muito bom Ele tá levantando os acréscimos É o tempo? É isso? Deu quanto aí? Você viu? Não sei Olha aí o tempo Aqui tá com trinta e nove Trinta e nove Viu? Cinco? Deu quatro Né? Ademir Esse jogo de Master É quarenta Quarenta cada tempo Né? Então deu mais quatro Quatro de acréscimos Então iremos aos quarenta e quatro É Ademir Pronto O Centro Master Tem quatro minutos Ademir Pra ir pra cima E tentar o empate O empate Já seria muito bom Porque levaria A disputa Pra as penalidades Mas o Croatá Tá em cima Viu? Falta ali Cai o jogador do Croatá Roberta Lima Do Nascimento Oi Boa noite Roberta Tamo junto Aquele abraço Pronto Pois ela tá aqui Pronto Alô Roberta Uma alusão pra você Essa galera boa aí De Guaracaba do Norte Essa galera massa Viu? Que a gente tem o maior Prazer de fazer parte Da amizade Através do futebol Que nos proporciona Um momento muito bom Fazer amizade É sempre muito bom Alô Roberta Aquele abraço Viu? A Roberta que tá torcendo Com certeza pro Crota Viu? Ademir Vem equipe do Centro Amanhã sé Já dominou ali Chegou ali E o goleirão ali Que é o Biel Segurou Agora com o Crota É segurar E o Centro Master Vai pra cima Viu? Cartão ali pra quem? Pro Fábio Fábio, né? Cartão ali pro Fábio Pro Reclamação Viu? Fábio número 8 Né Ademir? Tem aqui duas vezes O mesmo Fábio Bajara Porque tem duas vezes Fábio Cartão ali pro Fábio Jogador ali do Crota Esporte Viu? Vem o Centro Master Agora é na raça Ademar Machado Boa noite Tamo junto Aquele abraço, irmão Vem a equipe do Do Cruatá Tentando sair ali das águas O Centro Master Tá em cima Viu? E o Cruatá No contra-ataque Viu? Vem ali Ele que é o número 11 O autor do gol Que é o Silvano Viu? O Silvano fez o gol Com apenas 40 segundos No segundo tempo 40 segundos de jogo Ele fez um a 0 pro Cruatá E vem segurando Vem ali o Tonzinho Centro Master Na raça Na vontade Viu? Dominar ali Ele que é o número 4 O Neto Preto O Experiente Neto Preto Viu? Vem o Centro Master Tentando achar ali Tentando achar Um lugarzinho ali pra passar Viu? Dominava ali O jogador Que é o número 11 Ali do Centro Master Que é o Carimbó Não deu pra ele Viu? Olha que pertence ali O goleirão do Centro Master Que é o Vitor Já mandou pra frente o Vitor Vem o Edmar Não deu Subiu ali o zagueirão Subiu no segundo andar O zagueirão Vem o Centro Master Pela ponta direita Domina o Erivan Também um guerreiro O Erivan jogou muito O Erivan incansável Já retomou o Cruatá O Cruatá agora tá naquele bate e rebate Viu? Rifando a bola A bola tá sabando agora Com o goleirão Vitor Goleirão do Centro Master Quase no meio de campo Viu? Tentando tudo ou nada Bola rifada Subiu ali a zaga do Cruatá Domina ele ali Que é o número nove É o Henrique A bola chutada novamente Sobrou com o Vitor Centro Master Tem que atar Já rifou a bola O Vitor Vem o Centro Master Domina ali o Cléuton Pio Cléuton Pio também Cara, muito raçudo Jogou muito esse cara Viu? Cléuton Pio, parabéns Mesmo se vocês não venceram Não empataram Você é merecedor Viu? Você merece aplausos Viu Cléuton Pio Um dos melhores jogadores Do Ipu Na minha opinião Muito bom Já retoma ali O Centro Master Agora tá naquele negócio De chutão Chutão pra lá Chutão pra cá Mas o Centro Master Não desiste Viu? Não desiste Acho assim Ademir que tá mais aí Pra uma bola parada Tá difícil entrar ali A zaga do Croatá Tá muito bem posicionada Olha lá Três jogadores em um só Eles tão sabendo Administrar a partida Viu? Pode pintar o segundo gol Vem ali Ele quer o Silvano Mais um impedimento Ademir Silvano quer fazer outro gol Viu? É o Centro Master Tá atacando E vai oferecer Esse contra-ataque Aí ao time do Croatá Viu? Mas não resta Outra alternativa A não ser Atacar O time do Centro Master Mesmo podendo Oferecer aí O contra-ataque Ao Centro Master Olha a bola com o Erivan Viu o Erivan pro Centro Master Ele chutou ali de direita A bola saiu ali Meio que prensada É escanteio pro Centro Master Ademir Aos 43 Último lance Último minuto de jogo Pro Centro Master É tudo ou nada Olha o perigo Chegou ali O Centro Master Olha o Chute O Bocó com a bola Bateu nele Não deu sorte Termina o jogo Ademir Final da Copa Cicinha de Master Em Ipoeiras A equipe do Croata Esporte É a grande campeã O Centro Master É o vice Ademir Merecido aí A vitória do time do Croata Fez por merecer E eu tô feliz aqui No final de semana passada Eu não pude acompanhar A rodada do Campeonato Poense Devido a eu estar com a Covid Eu e a Joyce Mas já nos recuperamos Infelizmente não acompanhei Serrano e Corinthians Olho da Aguinha Nem na segunda-feira A rodada também E hoje retornar aí Como a final dessa Depois de vencer aí Essa maldita doença aí Que tem gente que não vence E a gente tá aqui Vitorioso Eu e a Joyce Vencemos aí a Covid E já estamos aqui No que a gente gosta de fazer Que é divulgando o futebol Estamos aqui Na cidade de Poeiras Eu mereci da vitória Do Croata Destacar aí o Fábio Bajara O Januário Mas como você disse O Centro Master também Tem seus méritos O mais justo aí Talvez fosse um a um Se o Edmar não perde Aquele pênalti O ideal era um a um Mas perdeu E no futebol não tem isso não No futebol o que vale É a bola na rede E quem fez o gol Foi o Croata Então o Croata É merecedor da vitória Então Encerra aí O Elton Ramos A transmissão Que a nossa viagem de volta É longa Viu Rapidamente Só encerrando aqui E agradecer a todos E até a próxima Valeu Elton Boa noite Valeu Ademir Muito boa noite Dizemos que Trabalhamos em nome Das melhores lanchonetes Do Ipú e da região Lanchonete Centro Lanche Duas lojas No centro de Ipú Uma loja No centro de Vajota Organização José Martins Paulo Sérgio E Andréia Trabalhamos também Em nome do Frank Da loja do Mundo Das Bicicletas Aqui em Poeiras 50 anos de tradição Na sua loja Ele que é o organizador Desse campeonato Trabalhamos em nome Da primeira Copa Estação de Futsal Aqui em Poeiras Na organização Do Chaguinha da Água E Cleiton Nascimento A grande final Será dia 15 de janeiro E quem sabe A página Futebol Ipúense Ademir Gregório E o Elton Ramos Estaremos aqui Se Deus quiser Vamos torcer pra isso Viu Fiquem todos com Deus E até a próxima